Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos para continuar com o nosso vídeo de comprinhas para organização, parte 2. Eu tinha parado na parte sobre as agendinhas, que é bom a gente ter várias agendinhas, conforme o que você vai anotando. Então, tem agendas para cada tipo de assunto, tá? Essa daqui, como eu já tinha falado, é mensagens bíblicas, alguma mensagem que Deus fala no meu coração quando eu estou meditando na Bíblia. Enfim, eu levo na minha bolsa e em momentos de intervalos, eu abro e começo a ler, começo a meditar, tá? Então, é uma dica também. Então, você, para mim, no caso, tem funcionado, porque eu só estava com uma agendinha, então eu estava anotando vários assuntos nela. Então, por exemplo, eu marcava aqui no final sobre médico, depois ia procurar, ou às vezes não estava no final, estava no meio, usava aquela folha. Ia procurar o médico ou o dentista que tinha marcado, não achava. Ou seja, tem que ter uma agenda para cada tipo de assunto. Às vezes você pode dizer, ah, mas para mim só funciona, eu tenho apenas uma agenda e coloco vários assuntos. Às vezes você pode até falar assim. Então, mas para mim, no caso, não funciona assim. Tem que ser agendinhas separadas com assuntos separados. Então, essa daqui são mensagens bíblicas. Essa daqui eu já deixei para médico, para dentista, no caso saúde, tá? Então, essa daqui eu levo na minha bolsa. Você pode também ter mais agendas e aqui, para que mais você usa, você põe na sua bolsa. Aqui menos você usa, você pode deixar, como eu deixo aqui nessa necessaire, no meu guarda-roupa. Aqui eu menos uso, fica aqui. Às vezes eu vou usar, então tá aqui, eu sei que tá aqui, não tá espalhado no guarda-roupa, não tá bagunçado, né? Vamos dizer assim. Então, as agendinhas é uma dica também de organização. Vamos continuando aqui, tem mais coisas para mostrar. Tem mais essas pastas plásticas aqui, que eu tô terminando, como eu já havia falado, de arrumar a papelada aqui em casa. Então, eu comprei mais essas três pastas, elas são maiores do que as que eu tenho. E elas foram R$3,50. Ela tem mais espaço, a outra era mais fininha. Então, eu vou terminar de organizar aqui os papéis. Cada pasta com item, tá? Diferente. Com itens, digamos assim, itens não, mas assuntos diferentes. Então, tem essas três pastas aqui também. As cores, só que eu preferi comprar essa cor por ela ser transparente. Então, eu vou colocar a etiquetinha aqui, pra identificar que assunto que tá na pasta. Olha, esse cesto aqui. Olha, eu gosto bastante desses itens pra organização. Além de ajudar bastante aqui em casa, no dia a dia, eu acho muito bonito esses cestos. Então, eu comprei, vou deixar lá no quarto, no closet, lá no quarto dos guarda-roupas, digamos assim. Então, fica lá esse cesto, então, usou uma roupa, assim, suou, não sujou tanto aquela roupa, então a gente coloca aqui. E as roupas mais sujas, então fica, a gente coloca na lavanderia. Então, fica esse cesto lá no quarto dos guarda-roupas, o closet. E olha, ele é bem lindo, eu gosto bastante desse cesto. Ele é branco, traz uma claridade pro ambiente. Eu gosto bastante, como vocês já sabem, de branco. Aí fica a sua, o seu rosto, né? O cesto que você gosta, a cor que você gosta. É uma dica também, pra você tá, não tá misturando as roupas, aquela roupa mais, 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 menos suja, da roupa mais suja. Pra não misturar tudo, e a roupa que tá mais suja, vai sujar mais aquela outra que não tava tanto. Então, pra você tá separando, uma dica pra você tá separando as roupas, nesses cestos organizadores. Fica essa dica também. Vou falar daquelas caixas que a gente comprou também, e o meu marido. Essa caixa aqui, ela tem 55 litros. Olha, ela é ideal para ferramentas, brinquedos, roupas, pet, produtos do seu cachorrinho, e de costura. Olha só. E tem dessa cor aqui, eu já tenho dessa cor. E tem essa cor aqui, no caso seria transparente, só que lá não tinha. A gente pegou essa daqui, que tinha várias cores, a gente preferiu essa, que é um cinza, mais neutro. E nós pegamos duas caixas, e se não me engano, a moça deu desconto. Então, ela foi 39 e alguma coisa, eu não lembro exatamente. Mas ela vai ajudar bastante aqui na organização em casa. Então, fica a dica também. Então, essas foram as comprinhas. De organização, espero que tenham gostado. Clique em gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.